Hoje vamos conhecer um pouco da história da capital cearense Fortaleza, além do turismo, com seus avanços e seus desafios. Fortaleza, situada no nordeste do Brasil, é uma cidade de história e cultura ricas. Fundada em 1726 como forte para proteger a região, cresceu em torno do forte de Nossa Senhora da Assunção. Além de ser a capital do Ceará, é com certeza uma das cidades mais importantes do Brasil, ocupando o posto de quarta cidade mais populosa do país. São mais de 2,4 milhões de habitantes vivendo em um dos centros econômicos mais importantes do nordeste e do Brasil. O nome Fortaleza é uma alusão ao forte de Schoenberg, construído pelos holandeses entre os anos de 1649 e 1654, que deu origem à cidade. A capital cearense é um berço cultural do estado. Fortaleza tem uma infinidade de pontos históricos que valem a pena conhecer, como a Catedral Metropolitano e o Centro Cultural Dragão do Mar. Na cidade, a tradição com futebol é forte e tem três clubes que são a paixão cearense, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, sendo que atualmente o Fortaleza está tendo mais destaque nacional e internacional. Infelizmente, como acontece em diversas cidades do Brasil e do mundo, Fortaleza enfrenta problemas na saúde, na falta de moradia e na criminalidade. Mas essas estatísticas negativas vêm diminuindo e, mesmo com todos esses desafios, a cidade com seus 297 anos vem se superando forte como o próprio nome e carrega a alegria e a força com a superação de seus habitantes e, ainda assim, é um dos destinos mais procurados do Brasil e do mundo. A capital cearense tem 121 bairros que, historicamente, eram vilas isoladas e estes bairros abrigam 12 secretarias regionais, que são órgãos que têm a finalidade de aproximar a população dos serviços municipais. Na cultura, apresenta muitas formas de expressões, religiosos, festivais juninos, maracatus e micareta fora de época. Capital do Sol, Terra da Luz, Capital da Alegria e do Bom Amor Fortaleza tem vários adjetivos que são atribuídos ao seu povo, que é forte como nome da cidade e muito trabalhador. Como intensa agitação noturna, seja por trabalhadores dos mais diversos setores ou pelos badalados barzinhos, restaurantes e casas de shows, seria impossível contar a história de Fortaleza em um só vídeo. Espero que você tenha gostado desse pequeno resumo. Peço que se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, comente, compartilhe e deixe aquele joinha e até o nosso próximo encontro. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri